Fala galera, eu sou um cara qualquer e a gente viu aí a atrocidade que foi Anéis do Poder, o Senhor dos Anéis, né? Ou o Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. A gente viu aí que os responsáveis pela série, né? Aparentemente não entendem nada de Tolkien, porque assim, a série ela é uma total deturpação do que o Tolkien fazia, né? Das obras de Tolkien. E o pior de tudo é que os atores e atrizes, fora o vitimismo que eles usam em todas as suas entrevistas, pra falar que quem não gosta da série é Rashitos, é Fashitos, é Sexitos, é algum tipo de Cheetos, eles têm a audácia de falar que essa série é a série definitiva de Tolkien, né? Que é a série que vai ficar marcada de Tolkien. Olha só essa notícia, pessoal. A atriz de Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, admite que o objetivo da série é distorcer a visão das pessoas sobre o Senhor dos Anéis de Tolkien. E o que ela quis dizer com isso? Eu já vou explicar pra vocês, eu vou ler a matéria aqui junto com vocês, mas antes disso, pessoal, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com algum colega, algum amigo que você conheça, que possa estar interessado no assunto, e bora pra notícia. Durante uma aparição no Monte Carlo Television Festival, a Variety relata que Adai Robson afirmou, a primeira temporada é realmente sobre uma introdução, você está preparando o cenário para aspectos da história que talvez sejam um pouco mais familiares para o público, porque sabemos um pouco mais sobre as próximas coisas que acontecerão, que farão parte da segunda temporada. Cara, essa é uma das desculpas que eles dão. Calma, gente. Assim, calma, é só a introdução. Que introdução de bosta, né, que eles fizeram, porque, cara, quem que gostou dessa série fora, assim, o pessoal bastante woke? Essa série teve cenas dignas de trapalhões, olha só. Ela continuou, mas há muitas pessoas que nunca leram os livros, eles nunca viram os filmes. Então, essa configuração da primeira temporada realmente é, na minha opinião, realmente para aquelas pessoas que são muito novas em Tolkien. Agora, imagina que, pessoal, imagina que, galera, você nunca ter tido contato com os livros, nunca ter assistido os filmes aí do Peter Jackson e sua primeira experiência com Tolkien ser anéis do poder. Que decepção... Imagina, cara, que nova geração de fãs de Srs. Anéis que a gente vai ter. Os comentários de Adai Robinson são bastante comuns entre os membros do elenco da série Prime Video. Sofia Nonvete, que interpreta a princesa Disa, disse a P.A. Mídia em julho passado, olha só a arrogância. Estamos reestabelecendo o equilíbrio entre o cinema e a televisão. A indústria da televisão e, claro, essa franquia. Espero, muitas franquias avançando. Essas são as melhores pessoas para os papéis, mas o que eles fizeram foi abrir as portas para as pessoas de todas as origens se apresentarem e terem a oportunidade de crescer. Cara, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Abrir as portas para as pessoas de todas as origens. O que tem isso a ver com o Senhor dos Anéis? O que tem essas pautas identitárias que eles tentam enfiar? Ah, pauta de representatividade. Cara, não precisa. Você coloca representatividade em obras que têm representatividade. Você não tenta forçar elas a todo custo numa obra que não tem isso. Ela, então, afirmou corajosamente, ou eu diria estupidamente. Olha só o que essa mulher falou. Fazer parte da criação de acessibilidade para as próximas gerações. Para as novas gerações, esta é a versão de Tolkien. E é isso que minha filha verá das obras de Tolkien. O que eu falei antes? Eles afirmam que essa é a obra de Tolkien. Essa abominação que é Anéis do Poder. Imagina as novas gerações acreditando que Tolkien é essa bosta que eles estão apresentando. É a hora deles. E é muito importante. Espero que muitas pessoas vejam essa fantasia e possam se relacionar com ela. Continuou. Este é um reflexo do mundo em que vivemos. Existem muitos e somos diferentes. Vamos abraçar e descobrir. E descascar, aprender, educar e ser educados. Cara, Senhor dos Anéis não é um reflexo desse mundo. Senhor dos Anéis é a própria obra. Os caras, eles parecem que tem tesão em destruir as coisas que aconteceram. Eles querem pegar as coisas que aconteceram e trazer para o mundo de hoje. Sendo que isso não existe. Quer fazer uma obra do mundo de hoje? Inventa uma. O youtuber European Lore reagia aos comentários de Adai Robson dizendo. Essa é a parte assustadora. Imagine. Imagine os Anéis do Poder sendo o primeiro encontro com um Tolkien para alguém. Foi o que eu falei, né? Pior que isso vai acontecer bastante, pessoal. Eu mesmo sugiro qualquer pessoa, antes de assistir Anéis do Poder, ou ler o livro, ou assistir os filmes originais. Antes. Porque aí ele vai ver o quão bosta, o quão ruim é essa série. Então ele incentivou os seus espectadores a não assistirem a série. Até pediu às pessoas que dissuadissem as pessoas de assistir a série. Mais ou menos o que eu fiz aqui, né? Agora não sinto muito pelas pessoas. Eu aprendi que é inútil sentir pena das pessoas porque ninguém sentirá pena de você. Mas para aquelas pessoas teóricas que podem encontrar Tolkien, porque este não é Tolkien, você sabe. Os Anéis do Primórdio, pela primeira vez assistindo essa merda, por favor, não. Ficou meio esquisito aqui a tradução, mas é o que eu falei, né? Ele tá pedindo por favor pro pessoal, antes de assistir essa bosta que é Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, assista a trilogia clássica ou então leia os livros. Olha só, ele ainda continua aqui, ó. Por favor, por favor, se você conhece alguém que nunca leu Tolkien, que nunca viu os filmes do Peter Jackson e está pensando em assistir Rings of Power, por favor, pare com isso. Dê a eles o livro do Senhor dos Anéis. Por favor, seja a pessoa legal, seja o salvador, boa ação, o universo agradecerá. E é o que eu acabei de falar, cara. Tipo assim, imagino tantas pessoas que vão acreditar que essa obra, Rings of Power, é Tolkien, sendo que a gente sabe que não tem nada de Tolkien ali. É uma obra mal feita, mal escrita, CGI não é legal, cenários vazios, atuações porcas. Cara, são cenas que dá a gente da vontade de rir, de tão ruim que são. Aí eles inseriram Elfo Negro, sendo que não existe, Galadriel Super Empoderades, Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. É uma daquelas obras que a gente deveria considerar crime com a obra original. Simplesmente isso. Essa era a notícia, agora a gente vai pra sessão de comentários, né? Comentários aí sobre o vídeo que eu fiz da Lois Lane. Cara, eu fiz o vídeo da Lois Lane e fiz uma postagem na comunidade, acho que foi a postagem da comunidade que mais deu engajamento até hoje, pessoal. Muitos, a maioria, claro, criticando também, igual eu, o design da Lois. Desculpa, cara, eu falei, desculpa se sua opinião é diferente da minha. Eu respeito a sua opinião. Mas a Lois não parece Lois, ela nem sequer parece uma mulher, ela parece um rapaz. Um rapaz, igual o pessoal falou nos comentários, parece um menino. E isso é muito triste, cara. Eu sei que, assim, ela vai ter mais participação nessa série, até porque a série é chamada Minhas Aventuras com Superman, mas não precisava ter feito ela com esse design andrógeno. Ela parece um garoto, infelizmente. Pelo menos pra mim, infelizmente, né? Mas bora pros comentários. E hoje eu vou ler só os comentários dos membros, viu, pessoal? Porque teve muito comentário. Então, se você quer ter seu comentário divulgado aqui, sua opinião mostrada pra todo mundo, tente virar um membro, pessoal. Eu coloquei uma opção lá de R$2,00 pra todo mundo poder virar membro. E eu vou começar aí, hoje, com a Kaduri. Ela falou o seguinte. Cara, meu ícone de mulher empoderada é minha mãe. Ela sempre foi muito esforçada. Se formou em gera civil numa época que tinha ela e mais três mulheres numa turma de 40 homens. Usava cabelo curto pela praticidade, mas sempre foi muito feminina e vaidosa. Passava perfume até pra ir na padaria. A minha mãe também é muito, muito vaidosa. Ela gosta do cabelo curto. Não curta o Joãozinho igual a Lois, né? Mas ela sempre gostou do cabelo mais curto. A não ser quando ela era jovem, né? Mas, enfim. Aliás, quem não conhece o canal da Kaduri, dá uma olhadinha lá. Só vídeo legal. Ela faz lives aí sobre assuntos bem interessantes. Então, pra quem não conhece, dá uma força lá pra Kaduri. Olha só. Projeto singular. Meu colega falou o seguinte. Jimmy Olsen ruivo com etnia trocada. Um clássico, né? Check. Lois Lane e Mary Sue oriental. Check. Clark Kent saljado. Check. Superman com transformação estilo Sailor Moon. Bomba, né? E é realmente, cara, assim, não dá pra entender essa mania que o pessoal aí tem do entretenimento de mudar tanto, cara. Ninguém impediu essas mudanças. Ninguém impediu essa Lois menininho. Ah, e sim, cara, teve muita gente que gostou também nos comentários. Você pode ter certeza que teve muita gente que gostou. E teve muita gente que, apesar de gostar de Tomboys, não gostou da Lois ser uma. Bora lá. Finalizando com a Mila Rodrigues. Mais uma membro. Hoje, como eu falei, eu vou ler só os membros, porque teve muito comentário. Os comentários dos membros aqui, além de interessantes, eles foram maiores, né? E a Mila falou uma coisa que eu concordei 100%. Ela disse o seguinte. Os indivíduos que afirmam que as mulheres são fortes, inteligentes e poderosas, e que não precisam de homens para nada, são os mesmos que só conseguem fazer uma mulher poderosa, com traços e características masculinas. Ou seja, eles pregam que as mulheres são naturalmente empoderadas. Mas quando tem a oportunidade de criar uma história cuja protagonista é uma mulher, eles precisam fazer dela um machinho. Incrível como a primeira coisa que fazem é diminuir o comprimento dos cabelos da personagem, retirar a vaidade e vesti-la com roupas despojadas e menos sensuais. Isso me faz pensar que, na cabeça dessas pessoas, uma mulher só consegue ser empoderada, caso se pareça com um homem. Hilário. Cara, e assim, ela resumiu tudo. Tudo o que acontece aí na indústria do entretenimento hoje em dia. Eles não conseguem enxergar outro tipo de mulher empoderada, sem ser as mulheres que parecem homens. Então, assim, deve ter alguma coisa de errado aí, né? Mas, Alice, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Falou, valeu e até.